Porém, agora no segundo semestre, finalmente vai ser liberado para todos. E o motivo de não ter sido liberado antes para todos simplesmente é Banco Central. Banco Central, assim como aconteceu com outros bancos digitais, Inter, Nubank, etc., eles também no começo tinham uma versão beta na qual não era para todo mundo e foi crescendo, e aí sim foi para todos. Então, é o Banco Central que não permite que você simplesmente lance uma conta nova e vai para todo mundo. Eles querem ver se você consegue o atendimento e tudo mais. Então, a gente acabou ganhando aí uma premiação com o Fecha com a Porto, e vamos passar um fim de semana lá no Clube Médio aqui de São Paulo, o Lake Paradise, com os diretores da Porto. Aproveitei para conversar novamente com o presidente lá da Porto Bank, que comentou comigo sobre esse assunto do cartão Black de metal, ou, desculpa, Infinity de metal, que vai vir. Até porque, realmente, o Black provavelmente não virá na versão metal só em frente. Porém, algumas informações novas sobre isso daí é que a anuidade vai ser um cadinho mais caro, uma informação não tão bacana, mas vai ser mais baixa do que outros cartões tops do mercado. E ele vem aí com o propósito de ficar ali próximo a The One, Autos, Ducks, etc. Entendeu? Vai ter uma área exclusiva para atendimento desse cartão. Você vai ter pontuações mais altas, tá? E você também vai ter essa questão desse atendimento exclusivo, né? E ainda tem umas outras questões. Você fazendo investimento, você vai ter gratuidade nessa anuidade, né? E também vai ter gratuidade por gastos. Só que eles ainda estão vendo quais são os seus gastos, tá? Provavelmente vai ser um cadinho mais alto que os 18 atuais, tá? Mas não vai ser 50, 70, não. Vai ser uma coisa ali em torno de 20, 25 mil de gastos para isentar, tá certo? Mas aí já vai ser uma coisa com ponto de 3.5, 4 pontos dólar, limitado a só as VIP. Então vai ter algumas coisas diferenciadas. Ainda não saiu do forno, né? Uma das questões é a gente tá vendo o que tá acontecendo com os bancos afora, né? Tanto o Brasil afora quanto o Brasil adentro. Então eles estão preferindo só deixar um pouco a mais aí para não precisar. Coloca, depois tira benefício, depois não sei o quê. Depois vai e vem essa lenga-lenga que acontece por aí. E também não vim com coisas que vão ser prejudiciais ao banco, né? E não ter que depois sair correndo atrás para diminuir, corta, tira, bota, põe, limite, enfim, né? Então eles querem fazer uma coisa mais acertada. E a conta, ela finalmente vai estar disponível a todos agora no segundo semestre, né? Que atualmente a conta, ela é só para... São em torno de 25 mil pessoas que foi liberada a conta no Brasil, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu, Guilherme, não tenho essa conta, mas o Flávio tem, tá? Então, para vocês verem que não foi para todo mundo, né? Porém, agora no segundo semestre, finalmente vai ser liberado para todos. E o motivo de não ter sido liberado antes para todos, simplesmente é Banco Central, tá? Banco Central, assim como aconteceu com outros bancos digitais, né? Inter, Nubank, etc. Eles também no começo tinham uma versão beta na qual não era para todo mundo e foi crescendo. E aí sim, foi para todos. Então, é o Banco Central que não permite que você simplesmente lance uma conta nova e vai para todo mundo. Então eles querem ver se você consegue dar atendimento e tudo mais. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão e tudo isso de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Então, essa é a novidade aí do cartão e da conta digital da Porto, tá certo? Ah, a outra novidade, mas é que... Parece que o cliente vai poder escolher o cartão físico e o cartão plástico ou o cartão metal? Isso, o cartão de plástico ou de metal. E, na verdade, ele vai vir em duas versões, né? Ele vai vir em plástico e metal. A questão aqui, de plástico, ele vai ser... Sabe aquele antigo cartão que tinha no Santander Unlimited? Que era o espelho? Espelho. Não era planilho? Isso. Então, eles vão fazer um igual, porque, às vezes, você está indo para um local que você tem um certo receio, é melhor você utilizar esse tipo de cartão, né? Para o pessoal que talvez não saiba disso, o Santander Unlimited, antigamente, a versão antiga, eu cheguei a pegar uma versão. Eles tinham um cartão... Eles davam para o cliente o Black e um cartão Platinum. Nas duas versões, Black e Infinity. Então, o cliente vinha na caixinha um cartão Black e um cartão Platinum. O Platinum era para enganar, sim. Você vai em um lugar chique, por exemplo, você vai em uma balada e aí, na balada, você vai usar um Black em uma balada? Então... Será que se eu levar um Platinum não chama menos atenção? Então, o Santander fazia um cartão Platinum, espelho do Black. Na verdade, era um cartão falso com o Black dentro dele, né? Então, ele era um cartão ilimitado dentro de um cartão Platinum. E o Santander cortou isso, né? Quando começou a virar cartões o limit para todo mundo, o Santander tirou isso do seu portfólio. E agora, o Black é só Black e Infinity não tem mais espelho. E a Porto vai trazer isso, né? Exatamente. É legal isso, viu? Exatamente. Não é o limite para trazer esse cartão, Guilherme. Tem algum chorinho aí, não? Desculpa, eu nem entendi. Mais ou menos, qual é o limite para poder dar upgrade a esse cartão? Vai ser a partir de 50. Ele vai ter um limite a partir de 50 mil, exatamente. O Black ou o Infinity? O Infinity, tá? O Black ainda não tem confirmação se eles vão ter Black diferenciado. O Infinity sim. O Infinity... O Infinity... Do panseração